Oi, eu sou a Maria Antônia, sou a vencedora da quinta temporada do Masterchef Brasil. E agora, aqui no palco, quem leva o grande troféu do Masterchef Brasil é... Maria Antônia! O Masterchef mudou completamente a minha vida, eu era uma dona de casa. Não vou dizer que eu sou uma cozinheira, eu sou uma boa cozinheira, sou a melhor cozinheira de quando eu entrei aqui, mas eu ainda tenho muito a aprender. Antes do Masterchef eu era uma pessoa muito insegura. Eu não acreditava tanto em mim, e hoje isso mudou bastante. Para de falar que você não tem para nada para essas coisas. Depois do Masterchef eu me tornei uma pessoa muito mais confiante, muito mais segura daquilo que eu faço. A gente desculpa hoje. E faço coisas da minha vida que eu gosto muito, que é cozinhar, e faço isso como profissão. Eu tenho certeza que eu me tornei uma pessoa muito melhor depois do Masterchef, mais resiliente, mais confiante, com uma autoestima bem melhor. O Masterchef abre muitas portas. A gente sai daqui com a capacidade de fazer um evento para 200 pessoas, com confiança disso. Tenho estudado mais gastronomia, eu tenho meu canal do YouTube. Com certeza a gente atinge muito mais pessoas do que se eu começasse do zero, se eu não tivesse a oportunidade de entrar no Masterchef. As grandes portas que ele te abre. Falar da final, reviver essa final. Mexe, mexe com vários sentimentos. Mexe com uma felicidade enorme, uma realização muito grande. Mas ainda dá frios na barriga. Meses atrás eu era uma dona de casa. Estava ali, eu estava cuidando daquele pequeno. E não acreditava que eu tinha potencial para estar aqui. E cada mijada que eu tomei de vocês, cada puxão de orelha, aquilo só me fortalecia, só me dizia, vai em frente. É isso que tu tem que fazer. Eu sabia, eu tinha certeza que eu tinha feito o meu melhor. Falar da área de cada um, né? Então, está fora do nosso controle. Isso dá medo. Eu lembro na final que quando a minha sobremesa não chegava e a do Hugo estava um sorvete e a minha não era um sorvete. Nessa hora eu fico com muito medo de perder ele. O Hugo é um excelente cozinheiro, mas ele tem uma cozinha bem diferente da minha. Ele tem uma cozinha mais moderna. Ele sabe fazer muito bem doce, né? Ele gosta da confeitaria. Quando eu escuto os comentários externos, não só dos chefes, eu acho que ele vai ganhar. Eu fico... A gente fica jateada, porque a gente já chegou até aqui, então eu quero ganhar, né? Essa é a grande verdade, assim como ele também quer. Então dá uma decepção. Hugo, ao longo dessa temporada, você mostrou que sabe construir sabores. Você superou muito. Para mim está bem claro que aquele dentista já está para trás. Você está se tornando um bom cozinheiro. Ter o Hugo como um adversário foi muito bom, porque me instigou a eu cozinhar melhor. A gente sempre segue os masterchefes, mas o Hugo eu acompanho um pouquinho mais de perto ali e fico muito feliz que ele está cozinhando, que ele está seguindo a carreira. No dia da final, a gente entra na cozinha sabendo que é a última vez que a gente vai cozinhar ali dentro. Então, ao mesmo tempo que é muito bom saber que a gente está na final, é muito triste saber que é a última vez que a gente vai estar ali naquela cozinha que a gente tanto desejou. Eu sou Nova Masterchef 2018! Eu sou Nova Masterchef 2018!